Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você que puder, souber, alguém que tenha visto, ou se você mesmo viu, tá? Entre em contato aí com esses números. Vamos ajudar aí a família, vamos ajudar aí a polícia a localizar ele. Vanderlei está ao vivo comigo? Vanderlei, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Não tá muito bem não, Valdir. Tu fica aí dizendo que eu sou boiola? Que história é essa, rapaz? Deixa eu falar uma coisa, gente. Nós estamos aqui na Rua Natal, no Beco da Paz, onde acaba de tombar um homem sem vida de 31 anos com vários tiros. Vem pra caixão. Vamos comigo. A imprensa está toda aqui e a gente vai entrando aqui. Aliás, o bairro da Compensa, deixou a notícia na imprensa. Zona Oeste de Manaus, Beco da Paz, Rua Natal. Muitos curiosos aqui no local. O IML já está aqui. Olha aqui, Jesus, rapaz. Só Jesus na... Onde é que é? Pra cá, é? Pra cá. Aqui está o nosso amigo. Olha aqui, gente. Olha só a situação. Mostra aqui, Jão. Estamos ao vivo. Você que ligou sua televisão agora. Nós estamos na Rua Natal, no Beco da Paz. Vem aqui, Jão. Com licença, por quê? Aqui, gente, por favor. Vou passar aqui. Olha só, gente. Olha aqui. É um rapaz que tinha aproximadamente 31 anos de idade. Você acompanha o pessoal aí da 8ª CICOM. E também a polícia civil, a perícia, nesse momento, fazendo o trabalho dela. Está fazendo o trabalho. E esse homem, Valdir e Luiz, e você, amigo telespectador, 31 anos de idade, tombou com vários tiros. É mais um caso que a polícia do estado do Amazonas vai ter que desvendar. Aqui está essa situação deste homem, de aproximadamente 31 anos, com vários tiros. Nós podemos observar aí o trabalho da perícia. Também o pessoal do IML já está aqui. É uma situação lamentável que, desde ontem, o bairro da Compensa é notícia. Volta a repetir. Valdir, Luiz, você quer falar alguma coisa? Eu quero saber se você tem como conversar com algum desses policiais, para saber se já identificaram essa vítima aí, se tem algum indício de envolvimento com tráfico de droga ou algo parecido. Rua Natal, Banco da Paz, os abnegados homens da 8ª CICOM estão aqui mantendo a ordem do local, mantendo a integridade do local. E a gente pode observar que este homem foi executado aqui na frente da casa dele, com vários tiros. Não temos mais informações de quem teria executado este homem, quem teria tirado a vida deste rapaz. A perícia está aqui fazendo o trabalho dela e a gente pode ver no rosto das pessoas aqui estampado, a situação de que a violência tomou conta aqui da Zona Oeste de Manaus. É o que eu tenho para o momento, meu amigo Luiz e também Valdir. E você é meio que telespectador. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Soltar o Valdir no estúdio. Vanderlei, consegue me ouvir, Vanderlei? Não. Então tudo bem, então deixa aí. Deixa eu ver o que eu sou. Está me ouvindo, Vanderlei? Perfeitamente. Tá, eu queria, eu gostaria que tu fizesse umas perguntas para os policiais, saber se esse indivíduo aí, essa vítima, esse morto, se ele tem, se a polícia sabe já algum índice de envolvimento com tráfico de drogas, alguma coisa parecida? Valdir, nesse momento, Valdir, é difícil de conversar com os policiais, porque eles estão mantendo a ordem do local e essa informação nós já recebemos. Sim, o cidadão tinha envolvimento com tráfico de drogas, entendeu? A informação que nós temos é que a gente, na entrada do Beco da Paz, checou essa situação e a imagem é muito forte, eu peço aí a você, amigo telespectador, que tem problemas aí de hipertensão e você que tem também problemas de sistema nervoso, essa imagem é forte, nós estamos ao vivo aqui do Bairro da Compensa, da Rua da Paz, aliás, da Rua, da Rua Natal, o Beco da Paz. O muro aqui está pichado com o nome de facções criminosas, eu não vou mostrar porque eu não vou dar moral para a facção criminosa, eu dou moral para a polícia, eu dou moral para o cidadão de bem. Estou certo, Valdir, eu estou errado. Vandele, esse, esse, mas dá para decifrar, eu vi aí as letras, é calcinha vermelha, é isso? Rapaz, eu acho que é, mostra aqui, mostra aqui. Calcinha vermelha. Eu acho que já que você viu, então está aí. Calcinha vermelha. Como é que é o nome da facção? É os porcarias calcinha vermelha. Tá? Não dá moral para esses lixos, não. Não dei moral para eles, realmente. Tem os calcinhas vermelhas e tem o fedorento do norte. Então, Valdir, obrigado. Continue aí, meu amigo. Qualquer informação, entre em contato conosco, tá? Que o programa vai continuar aqui. Ok? Então, não saiam daí mais logo, logo, logo. Temos mais notícias, tá bom? Sem comentários agora que o diretor está mandando aqui chamar os comerciais. Eu não vou chamar, porque eu sou teimoso. Tem que chamar? Tá. Então, chama os comerciais. Tchau.